E fala aí, aqui é o Batata e hoje eu vou jogar Pop Playtime Android. Então, se liga só, eu vou trazer pra vocês aqui uma nova versão onde o Hugi-Hugi vai estar no circo. Vocês já imaginou como que seria o Pop Playtime no circo? Porque assim, o Pop Playtime que a gente conhece é na fábrica e esse daqui, véi, tá no circo. Então, se liga só como é que tá esse Hugi-Hugi aqui, ó, véi. O bicho tá nervoso. E bora lá em play. E se liga só, véi. Só bora. Ó, a gente tá esse daqui. A gente tá num circo, certo? E a primeira missão que a gente tem que fazer é procurar uma lanterna, véi. Bora ver, será que tá aqui, bicho? Aqui eu acho que não entra, né? Ou entra? O que é isso aqui, véi? Caraca, maluco. Opa, e essa marreta aqui? Topzera, mas eu acho que não é. Aqui tá pedindo pra gente encontrar uma lanterna, véi. E eu já tô vendo a lanterna dali. É sério que essa é a lanterna? É sim, véi. Aqui, ó. Já foi. Coletar a lanterna. Já foi. Primeiro trabalho, então. A gente já fez. Agora a gente tem que achar duas baterias, véi. Tá ligado? Duas pilhas. O que é isso? Caraca, maluco. Uma... Ali é uma arma, né, véi? Deixa eu ver aqui. A gente tem que achar duas baterias, véi. Beleza? Isso aqui é o quê? Uma chave. Vixe. Isso é um parque de diversão, né, véi? Parece um circo ali no começo. Mas é um parque de diversão, parece. Só bora. Vixe, aqui se eu pular, será que morre? Nem vou tentar. Porque se pular e morrer, a gente vai ter que começar de novo, véi. Bora lá. Só bora a montanha russa. Comenta aí se você já foi num parque, véi. De diversão. Beleza. A gente tem que achar duas pilhas. Um eu já achei. Tá aqui. Ó, uma pilha. Beleza. Peguei uma pilha. Agora tá faltando outra. Oxe, já achei outra. Já foi. Já foi. Achei outra. É duas baterias, no caso. Ó, pronto. Certo. E agora? O que é que eu tenho que achar agora? Encontre um telefone. Ó, uma chave. Onde é que eu vou achar um telefone aqui dentro desse parque, véi? Opa, tem um negócio vermelho ali, véi. Não sei não, véi. Será que é aquilo ali? Rapaz, eu sou muito cagão se for, véi. Eu vi de longe, bicho. E eu acho que é mesmo, ó lá. E o telefone tá flutuando, véi. Ele mesmo aqui, ó. Já foi. Caraca, maluco. Bora pegar, então. Já foi. Agora o que é que eu vou achar? Eu preciso encontrar três tickets de carnaval. O que é isso? Só que um aqui, outro aqui e outro lá na frente. No caso é três ingressos. Ó, outro ali. Bota no daqui que tá mais perto. Depois a gente vai naquele outro lá, véi. Véi, o Hugu-Hugu vai aparecer na estante, beleza? Daqui a pouco a gente vai ver o Hugu-Hugu. Cês vai ver. Se liga. Ó, esse aqui eu vou pegar. Eu não sei se... Mas eu já tenho pilha já, né? Então tá de boa. Só bora. Quer dizer pilha não, bateria. Aquelas paradas aqui que o cara bate e o negócio vai lá em cima pra medir a força, né? Só bora. Pegar esse aqui. Bom trabalho. Agora você precisa pegar duas chaves. A primeira chave que a gente viu foi aqui, né? Aqui a primeira chave. E a outra, véi? Aonde? Vixe! Mas não quer pegar essa chave não, véi. Será que tá bugado? Será que não é essa chave? É outra? E aí? Vixe! Não é não, véi. Não é não. Bora procurar. Ó, ali em cima eu vi que não tinha nada, né? Bora pra esse lado aqui e bora ver se a gente encontra essa chave aí, véi. Será que é aqui, véi? Opa, dá pro cara entrar aqui, ó, véi. Topzera. O bom é que dá pro cara entrar e ver se tem algum item, né? Porque até então... Pai, a chave... Cadê a chave? Caraca, isso aqui é uma chave? Rapaz, se tu não me falasse eu não ia saber não, Nick. Caraca, maluco. O Nick tem ordem. Cadê a pilha? Vixe, é mim, amor. Eu não vi não, véi. Caraca, véi. E aqui? Será que abre? Não abre. Vixe, vixe, vixe. Vou procurar, véi. Onde é que tem pilha? Onde é que tem pilha? E acabou. Vixe, tinha uma pilha ali na frente, não foi? Ó, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Bora pegar essa pilha. Pilha zona. Não dá. E agora? Vixe, véi. Deu ruim pra mim, véi. Como é que eu vou pegar agora? Vixe. Agora deu ruim, véi. Como é que eu vou pegar essa... Aonde é a chave ali, ó? Aonde é a chave? Aonde é vermelha. Aqui? Não é, véi. Oxe. Eu acho que não é, não. Será que é a chave? Caraca, véi. Tu tem olho de águia mesmo, né, Nick? Uhum. Agora... Beleza. Agora abri a porta. Onde é que é a porta? É lá a porta, será? Deve ser. Onde tem esses pontos vermelhos é pra onde o cara tem que ir, né? Pelo jeito. E agora é bom, véi, que aqui, ó, a pilha recarregou sozinha a bateria. Dá pra pegar? Dá sim, ó, ali, ó. Eu tenho que clicar naquela bateria. Não era pra eu clicar aqui embaixo. É por isso que não pegou. Beleza. Então, bora abrir aqui. Abrir a porta de saída. Beleza. Agora tente encontrar o Huggy. Huggy. Hummm. Eu tenho que procurar um pedaço de pau agora, véi. Seis violina. Bora ver. Serve aquele? Ah, não. Que isso? É uma pilha? É. Eu vou pegar, porque eu vou precisar, né? Eu tenho que pegar um pedaço de pau, véi. Onde é que eu vou achar um pedaço de pau? Opa! Serve esse? Caraca. Será que vai bater no P-Time com esse pedaço de pau, véi? Será? Sei não, vô. Eita, caraca, véi. Quebre a porta. Onde é que tá a porta pra quebrar? Ah, deixa eu do P-Time. Tem que escapar? Mas será que prenderam o P-Time? Será, Nick? Sei lá. Sei não, vô. Isso aqui é por quê? Pra bater? E onde é que tá? Aqui? Não, é. Mas não funciona. Quando chega no P-Time, eu acho que dá pra bater. Será, véi? Mas ali tá dizendo pra me quebrar uma porta. Agora, se o P-Time tá aqui, eu não sei. Bora procurar. O que é isso aqui, véi? O que é isso? Subi pra ver. Opa, outra bateria. Bora pegar. E bora. Opa! Olha quem tá ali, véi. Caraca, mas primeiro deixa eu ver o que que tem isso aqui, véi. Caraca, os caras prenderam o P-Time, véi. É tipo como se fosse aquele gorila lá do circo, tá ligado? Que os caras... Ui! Caraca, ó. Caraca, os caras prenderam o P-Time, véi. Será que ele é meu amigo? Sei lá. Bora ver, véi. Vai de costa, bate nele. Oxe, ó. Um pilha ali, ó. Bora pegar a pilha, bora pegar a pilha. Essa roda aqui tá como? 100%, hein? Caraca, eu tô com medo do P-Time, véi. Bate nele de costa, vai lá. Eu quero ver se vai dar, né? E aí, P-Time? O que que tu tá fazendo aí, véi? Vem cá, P-Time. Ô, P-Time! Caraca, mano. Ó aqui a porta aqui. Caraca, rapaz. Sei não, viu? E aí? Vá por o Huggy-Huggy. Caraca. Ô, P-Time! P-Time! Ô, P-Time! Agora você vai tomar o seu, P-Time. Oxe! Como assim, véi? Oxe. Rapaz, deu ruim, véi. Teve o Jump Square ali, véi. Então, acabou aqui o game completo. Mas é isso aí. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam. Comenta o próximo POP Playtime que vocês querem para o Android. É nóis e fui. Valeu! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.